O horário marcado é sempre ao entardecer, quando o sol começa a se pôr. O ponto de encontro é a Praça Gonçalves Dias. O visual, com a beira-mar ao fundo, dispensa comentários. Um incentivo e tanto para o esporte. Improvisadamente, elas se revezam. As manobras chegam até dar frio na barriga. Até mesmo as escadarias se tornam obstáculos. A brincadeira é levada a sério por essas meninas. Basta uma folguinha e lá estão elas praticando. Apesar de provarem que são boas em cima do skate, o preconceito por parte dos marmanjos é grande. Eu acho que um esporte é uma coisa que é saudável, uma coisa que traz bem a pessoa, que pratica. Já deveria há muito tempo não existir preconceito quanto a isso. A paixão de Emily pelo esporte é tanta que ela chegou a tatuar no peito um skate. Nas demonstrações feitas especialmente para a nossa equipe de reportagem, a jovem, além de muita habilidade, é pura desenvoltura. Mas claro, entre uma manobra e outra, os tombos acabam sendo inevitáveis. Das quedas que sofreu, algumas lhes causaram sérias consequências. Eu já torci o braço uma vez, o pé, acho que duas, três vezes eu já torci o pé. Mas é normal, é botar gelo e esperar melhorar. Aqui em São Luís existem duas pistas destinadas à modalidade. Uma construída no Castelinho e outra na Lagoa da Jansen. Só que todas as duas há muito tempo não passam por manutenções, sem a menor condição de treinamentos. O jeito então encontrado por essas meninas foi praticar o esporte na praça. Não tem uma pista apropriada. Aqui em São Luís não tem, tem bastante interior aqui do Maranhão que tem pista. E aqui em São Luís não tem. A gente já fez bastante passeata, pedindo pista, mas... Uma pista seria bom porque aqui eles falam que a gente está acabando com a praça. Mas na verdade a gente não tem lugar para andar. Porque se a gente tivesse um lugar próprio para andar, a gente estaria lá na pista. É o que a gente mais quer que é uma pista de skate mesmo. Enquanto investimentos não são feitos em benefício aos adeptos do esporte, elas se divertem em um dos mais belos cartões postais de São Luís.